Vocês viram aí que o Dandinho deu essa, né, tipo assim, vocês não se preocupam com isso? Porque de fato, né, todo mundo aqui que assiste reality sabe disso, né? O casal, ou no caso do Power Club é pro casal, né, mas qualquer participante de reality que tende a apanhar bastante dos confinados, ele tende a ganhar uma força maior com o público, né, isso é meio que normal. Foi assim com a Juliette, foi assim com o Arthur, assim, acho que com a Thelma nem tanto. E quem apanhava bastante era o Babu, e mesmo assim ele não ganhou, mas tô me recordando aqui dos Big Brother, tá? Na Fazenda, o Rico apanhava bastante, mas batia bastante também, né, então era meio igualado, mas querendo ou não, ele ganhou a graça do público. E, enfim, os últimos, assim, participantes de reality que chegaram à vitória, assim, realmente apanharam bastante. O próprio casal Fênix do último Power Club não ganhou, mas chegou na final apanharam bastante, né, porque chegou na final, acho que por conta disso, apanhou muito, ganhou uma torcida muito forte. Mas, enfim, é um candidato, né, aquele participante que apanha bastante é um candidato forte, porque ele consegue ganhar a graça do público, e às vezes com toda razão, né, às vezes ganha com razão, porque às vezes ele tá sendo injustamente ali, sofre injustamente com os confinados, só porque ele tem uma posição mais forte de jogo, e aí os confinados, ali, acaba se sentindo ameaçado e parte pra cima, como tá sendo o caso do Albert e da Adriana. Albert e da Adriana, fala algumas cagadinhas ali, fala umas paradas que não deveria falar, fala, mas fato é que eles tão jogando, né? Enfim, bora ler um comentário bem rapidinho aqui, ó, Denise Strozzi, quase desliguei a TV com a do Nain e a Andrea fazendo o que fizeram, deu um nojo, aí ela comentando sobre aquele lance do Nain ainda, beleza? Bom, vou ficando por aqui, se quiser faturar uma grana, Kawai tá aqui embaixo, baixa o aplicativo, coloca o nosso código, você fatura até 120 reais, tranquilo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.